Oi gente, tudo bem com vocês? Eu também tô bem. Gente, hoje eu tô naquelas. Sabe a auto-reflexão da vida? Não é aquele tipo assim, ai pra onde eu vou? A inexistência humana? Não, não é esse. Também não tô com depressão, mas eu tô na auto-reflexão da vida, viu? Eu vi hoje tanta maldade humana, puxação de tapete, que eu fico assim olhando, Senhor, cuida do ser humano. Sabe, a pessoa chorando e a outra cantando, como se nada tivesse acontecido, o problema não é comigo, tô nem aí. Só que assim, viu, queridos? Nós plantamos e quando chega a hora da colheita, do jeito que a plantação foi feita, será colhida também. É o lance, né? A lei do retorno. É isso. Eu me fechei no casulo, mas não quer dizer que eu sou infeliz, pelo amor de Deus. Eu trago a verdade e tenho alegria dentro de mim. Por mais que queiram tirar? É impossível. Deus sei quem deu. Então, por alguma razão ele deu, né? Não, meu filho, o dom que a gente tem, dá e vos ei de graça. Então, passa alegria pro povo, é de graça. Precisa nem pagar, minha gente. Mas, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu adoro ver meus stories que nem eles estão. Bombadíssimo. Eu vou nela embaixo. Vocês estão lotando minas, pimentas e meus cabra. Minha gente, como vocês gostam do que eu faço, eu digo uma coisa, vocês sabem, cacá, 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 eu adoro o cacá, cacá, cacá. Vocês batem palminha, manda coração, fala assim mesmo, minha menina pimenta. Minha rainha, vocês me chamam de Monalisa do Sertão Nordestino. Gente do céu! Nossa, Monalisa, não vai querer gostar do negócio desse. Cabelo eu tenho. E ungido, diga-se de passagem, viu, minha gente? Gente, muito 10. Muito 10. Eu não sei se eu vou ter tanto conteúdo assim, viu, gente? Mas, eu gosto muito de me aparecer pra vocês. Ainda bem que eu nasci um pouco fotogênica. Dá pra fazer uma foto bem legal, viu? Um homem falou que gosta quando eu faço preto e branco. Faço, querido. Faço de todas as cores, do arco-íris, se você quiser. Eu gosto de me aparecer. Adoro, pra falar verdade. É motivo de minha alegria. Saber que vocês gostam e que, de alguma forma, contribuem pra alguma ajuda pra vocês, tirarem vocês. Muita gente fala que tá triste quando vê alguma coisa minha e dá risada. Olha que coisa boa! Ó, quero passar no meio do povo. O povo chamando o nome da Pimeira Nordestina. Quero que o povo me abrace, me beijem e reconheçam que eu sou a divulgadora oficial da cultura nordestina. Não sou em Osasco. Eu quero São Paulo. E, se possível, chegar no Brasil, não vou me fazer de rogada, não. Eu gosto. Também quero dizer o seguinte pra você. Se, passando a pandemia, que vai passar em nome de Jesus, vai vir essa vacina, porque Deus é Pai, eu quero ir na cidade que vocês me convidam, eu ir. Ah, eu quero ir. Quero ir, ver as piscinas, as praias. Frio. Meu Deus, será se a pimenta vai sobreviver no frio, Jesus? Deus. Viu? Ou no calor a gente passa, né? Que a gente vem de lá. A gente tem, né? Que se adaptar ao povo. E o povo a nós. Fiquem com Deus e se cuidem. Vocês são, ó, meu motivo de alegria. Meus chegadinhos. Fiquem com Deus e se cuidem. Eu só não sei se eu vou ter tanto conteúdo assim, mas a gente vai fazer um esforço. Se vocês quiserem mandar alguma dica, a gente faz. Não manda ideia aí. Fiquem com Deus e se cuidem.